O que está gravando? A cara foi que foi em dois meses, o que foi que está aqui, a minha... Vamos lá então, o que é? A gente vai, a gente vai... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o trânsito continua. Se inscreva no canal. E o trânsito continua.